Tu és o nosso refúgio, Senhor, e a nossa fortaleza. Hoje e amanhã, Senhor, de tomarmos posse da bênção, o Senhor tem na mão a chave que abre e ninguém fecha, e a chave que fecha e ninguém abre, e esta manhã o Senhor abre para nós. Abre, Senhor, abre! Quebra os ferróleos, despedaça os grilhões, rompe as barreiras, Senhor, derruba os montes, nos favorece, nos favorece, arranca os tocos do nosso caminho, quebra, esmiúça as pedras, Senhor, e nos garanta a vitória, nos garanta a vitória. Nós tomamos posse da providência do Senhor, da justiça, da resposta, da verdade. Esta manhã, em nome de Jesus, amém!